Calmaria, paz, lugar bucólico, água, lago e peixes. Combinação perfeita. O local está situado em Francisco Morato, na Grande São Paulo. É aqui onde o advogado Haroldo Borges vive há pouco mais de 25 anos. Começou em 2011. Em 2011, fiz um churrasco aqui na inauguração, o povo adorou e aí começou. Portanto, há sete anos ele construiu ao lado da família o pesqueiro Arueira. Mas para alavancar o empreendimento, nada de conversa de pescador. A filha, Bruna, formada em química, resolveu procurar o Sebrae São Paulo. O primeiro curso que eu fiz, que foi gestão financeira aqui, abriu os nossos horizontes e mudou tudo do nosso pesqueiro, foi ele, graças a ele. Quando eu fui para o Sebrae, foi tipo a nossa tábua de salvamento. A gente se agarrou nele, em tudo que o professor me disse, entrou ali, uma nova Bruna saiu dali. Todo dia que eu chegava, conversava com os meus pais, para a gente conseguir ver o que a gente fazia, aplicar as palavras do professor de lá, aqui no pesqueiro. E graças a ele, que a gente não fechou o pesqueiro. A gente conseguiu lidar com essa diferença entre inverno e verão. E aí no inverno a gente tem uma campanha diferente do verão e assim a gente vai fazendo para sobreviver. O Sebrae me ajudou muito na administração, em termos de investimento, tudo, tudo que eu vivo hoje no pesqueiro foi através do Sebrae. Os negócios melhoraram. Hoje, quando para para pensar, dona Mônica, mãe de Bruna, mal consegue falar. Tamanha a emoção. E aí a gente foi colocando nos lugares, foi colocando as coisas nos lugares, foi vendo os resultados. Vencemos um ano, ela voltou, fez outro curso e a gente está aqui cheio de planos para aumentar, faz um estacionamento, constrói mais banheiro. E isso daqui, hoje minhas netas falam, vó, eu vou ficar no seu lugar, tá? Eu é que vou ser a dona do pesqueiro, tá? Então, quer dizer, parece que vai ficar para a família. Então fez toda a diferença na minha vida o Sebrae, toda a diferença. Lugar gostoso de sombra e peixe fresco. Quando a gente tem tempo a gente vai pescar. Ah, já é várias vezes, já. Fui bem atendido, volto sempre. Jogar a varinha, um pouquinho de paciência e pega. Além de pegar peixe, há outros espaços, para adultos e crianças. Vida boa, momentos para sonhar, sonhar e realizar. A gente sente prazer de trabalhar num lugar em que a gente vê que dá resultado na vida das pessoas, né? Reflete na vida das pessoas e da cidade. Tchau, 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 tchau.